Rui, vamos lá, deixa eu agradecer aqui a todo mundo que participou, não sei se você tem algum ponto que você queira acrescentar, tinha uma pergunta que veio lá atrás, que você acabou não respondendo, que foi tanto tema que era coisa lá do Mamãe Falei, né? Ah, Mamãe Falei. Mamãe Falei, o que você acha do Mamãe Falei? Hoje ele se desfiliou do Podemos, que é o partido do Sérgio Moro, também está dizendo, não, o MBL não deve ser punido pelos meus erros, etc. Também parece que vai se afastar do MBL e é possível que ele seja caçado. Qual a sua opinião sobre Mamãe Falei? Olha, eu acho que ele prestou um serviço à nação, viu? Ah, você está de sacanagem, Rui, peraí. Não, não, ele prestou um serviço, ele mostrou que toda essa gente que deu o golpe de 2016, o MBL foi um dos mais ardorosos defensores. Aí tudo bem, ele revelou a verdadeira face do MBL, seria isso? Não, e não é só que ele revelou a verdadeira face, ele revelou que essa gente é uma escória nacional. Não é só que eles são golpistas, que eles trabalham para o estrangeiro, eles são como pessoas uma escória. As declarações desse rapaz lá mostram que o imperialismo, ele vem aqui, ele busca no depósito de lixo nacional os piores elementos para atacar o país. Porque o que esse rapaz falou lá mostra, sim, uma baixeza inacreditável. Então, ele prestou um serviço, porque o Sérgio Moro é a mesma coisa. Ele está no partido do Sérgio Moro, o Sérgio Moro é a mesma coisa. O Deltan Dallagnol é a mesma coisa. O pessoal que deu o golpe, os militares, todo mundo que participou desse golpe é uma escória. Então, ele mostrou bem o negócio. O MBL já estava mostrando aquilo que a gente sempre falou. Nós sempre falamos que esse negócio de liberal, isso aí é uma patranha. Esses liberais são todos fascistas. Aí, quando a gente viu, o cidadão foi lá para a Ucrânia, que está cheio de fascistas e nazistas de todo tipo, para apoiar o negócio. Quer dizer, eles são os nazistas do tio Sam. Esse que é o negócio. Então, foi muito bom. Ele se desmascarou. Infelizmente, aí, não. Ele se desmascarou, isso aí é ótimo. E ele está mostrando, e a gente precisa tirar a conclusão. O resto da turma é igual a ele. Ele não é exceção. Ele não é um caso diferente. Esse Kim Kataguiri, o outro cidadão que viajou com ele, todo o MBL, o Sérgio Moro, todo mundo que está relacionado com essa gente, é uma escória. Foi essa gente que deu o golpe de Estado em 2016 contra o PT. Você pode criticar o PT, mas o PT não é essa escória. Não tem nada a ver com isso. O Lula é um político. É um homem que tem uma vida política. Ele não foi achado no saco de lixo do bairro dele para subir na política nacional. É, mas, em geral, é assim que o fascismo se organiza, né? Com aqueles setores que estão mais assim, quer dizer, à margem, né? Não, e o imperialismo em geral. Os agentes do imperialismo no terreno, no solo nacional, eles são isso. Sempre foram isso. Esse pessoal na Ucrânia, que está a serviço da OTAN, é assim também. É uma escória. Mais violento do que o MBL, porque o MBL tentou ser violento, não conseguiu. Aí nós temos aí a honra nas tentativas de violência deles. Nós botamos eles para correr em várias oportunidades. Mas há quem diga, Rui, que eles se associavam a grupos de skinheads, tal. Buscavam a violência, né? Não, buscavam. Mas eles não foram preparados para isso. Não nasceram para isso. Eles nasceram para isso que o rapaz mostrou lá na Ucrânia. Uma coisa detestável. O pessoal fala que a atitude dele é misoginia. Eu não sei se eu estou muito velho, mas no meu dicionário isso aí é um problema de caráter. O cidadão é um cafajeste. Cafajeste, é isso aí. É um cafajeste. Não é misoginia nada. Por exemplo, na minha família, os mais velhos eram, logicamente, conservadores. Logicamente, machistas, como todo homem conservador. Mas ninguém aturava uma coisa dessa. Se alguém fizesse uma coisa dessa daí, o tempo ia fechar. Na minha família era assim. O pessoal tinha um padrão no tratamento das pessoas e das mulheres em particular. Então, eu acho que isso daí é a escória da escória da escória. Agora, duas questões. Por pior que seja o negócio, por melhor que seja, no caso que ele mostrou, acaba sempre ruim para o povo. Primeiro porque a gente vê que a campanha contra ele não tem nada de parecido com a campanha do Monarch. Foi muito menor. Porque tem Sérgio Moro envolvido. O pessoal não levantou toda aquela poeira. E o Monarch não fez nada parecido com isso. O Monarch simplesmente defendeu que você tinha que ter o direito de legalizar qualquer partido. Esse cidadão é um cafajeste. Primeiro isso. Segundo, agora vamos utilizar ele. E não há dúvida nenhuma de que ele deu um ótimo pretexto para mais um ataque contra a imunidade parlamentar. Vamos abrir mais um rombo na questão da imunidade parlamentar. Quer dizer, é uma coisa que eles acabam sempre manipulando a questão contra o interesse popular. Eu não tenho vontade nenhuma de ver esse cidadão na política nacional, embora também eu não tenha ilusão com a política nacional, que é um lixo. Eu não escondo isso daí. Uma vez eu fui num debate e falei, o cidadão falou do dinheiro público e tal. Eu falei assim, cortar o dinheiro público, 90% dos parlamentares não se elegem nunca mais. É um lixo. A política é um lixo. Agora, não vai ser usado para o bem isso daí.